Meu nome é Weyfros, sou proprietário do Empório Superútil, faço parte da rede Cerrado. Nós iniciamos por volta de 12 anos atrás, o movimento começou com o núcleo de açougue e evoluiu para supermercado. E na época a gente chegou a contar com 21 lojas de Uberlândia, chegamos a ser a maior rede de lojas de varejo de Uberlândia, com proprietários diferentes. E através disso, do programa Empreender, da CIUB, que proporcionou para nós essa iniciativa de construirmos junto essa marca, que hoje está reconhecida no Uberlândia inteiro, chama Rede Cerrado.